Música 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 Desafio do Tundum Foi feita indo pro baile de cantoras, tá ligado? Vendo as novinha dançando Aí tinha uma menina lá que Ela tinha um bundão, mas ela era feia, tá ligado? Aí eu falei isso, mano E ela vinha de graça, aí eu falei Ah não, o máximo que eu gostei Daí foi só o bumbum Tá ligado? Aí já vim com isso Daí na mente, já vindo pra casa Aí eu fui, como é que eu fui Ganhando o seu bumbum? Fui, ah não Fazer uma música, aí já veio A melodia na cabeça, já fiz rapidão Desenrolei e gravei Confere aí nas lentes do Fabric Music Bonito! De cantoras MC Jojo, vê lá MC Jojo, fechadão Como é que eu fui gamar Que eu bumbum Fui chonar Fui chonar Fui chonar Fui chonar Fui chonar Na fé foi me parar Pra falar assim Que tá apaixonada Tá grama de mim Eu falei novinha assim Não acredito em que só Agora vou falar Vou falar pra tu Mas o que gostei Foi do tio Tá grama de mim Tá grama de mim Tego toto Adesina e vem por cima Fazendo toto Uh, 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 uh Tamos junto! Uh! Obrigado.